Abra o capu Aí, fecha Como é que abre a porta aí? E a porta de trás? É pra tu? A porta aqui lá A porta número 3, meu filho Que a sua alma se rincha Não é reta nele Mas o justo Pela sua fé Viverá Aqui é o projeto O projeto de tudo Seria uma carta que Paulo fez preparatória Quando ele ainda estava ali Uau É pra tu? Só que eu te amo Tchau